Olá, eu sou Janice Herig, sou coach de reconexão profissional e eu estou gravando esse vídeo para você, Carol. Eu quero que você se imagine no meu lugar, diante de um projeto grandioso, que é um sonho seu no meu curso digital, e precisando de alguém, de um especialista, de um profissional que pudesse estar realmente junto comigo, me acompanhar, não só com domínio técnico, mas também com entusiasmo, com amorosidade, envolvido de verdade no meu projeto. Assim você tem sido para mim, muito mais do que uma profissional que conhece, que domina as estratégias de marketing digital. Você tem sido uma pessoa extremamente amorosa, dedicada, uma pessoa com uma boa vontade que eu jamais poderia imaginar. Você me surpreende a cada dia. Eu estou aqui para te agradecer por ser essa mão, essa parceira que está junto comigo na realização desse projeto, me dando confiança, me dando segurança e tornando esse desafio cada vez mais leve. Muito, muito obrigada por poder contar com você. Eu quero te desejar cada vez mais sucesso para você e para os seus clientes. Um beijo. Tchau, tchau.